Música Minha nossa, olha só! Como é que eu estou, meu amor? Muito bem! É? E você já está pronta, não é? Sim, já terminaram de me arrumar. Obrigada por aceitar vir me buscar para irmos juntos à igreja. Que isso, mamãe? Eu não queria ir sozinho. Você está sofrendo, não é? Não. Está. E eu não gosto de te ver infeliz. Por que não é sincero comigo? Dá para ver que você ama a Josefina, então ainda está em tempo, meu amor, de trazê-la para o seu lado. Eu não amo a Josefina e, além do mais, ela vai se casar hoje com o Adolfo. E quero que sejam felizes. E se o Adolfo não existisse? Mas ele existe. Mas eu quero dizer que... Por que a senhora trouxe à tona esse assunto tão antigo? Bom, porque eu sou sua mãe. Ah, tá. E eu posso aconselhar como você pode fazer a Josefina voltar com você, meu amor. Mamãe, mesmo que eu amasse a Josefina, não faria isso com o Adolfo. Ai, por favor, meu amor. Tá bom? Então vamos. Está bem. Não, não vámos presumindo, não. Que me has roubado o coração.